Gente, começando mais um vídeo de Red Dead Redemption 2, apresentado por Miesqueen. Sejamos muito bem-vindos. Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Eu quero, eu quero dinheiro. Posso te ajudar? Eu espero. Eu quero um pedido, senhor. Uma linha de crédito, para que eu pudesse comprar uma propriedade. Que propriedade? Um velho rancho, Beecher's Hope. Que velho pedido? Eu sei que não é muito, mas eu não sou muito de um agricultor. Mas eu vou chegar lá. Essa é uma maneira muito inusual de pedir um pedido. Mr... Marston. Marston. A gente aqui chama-me Milton. É um tipo de brilho, eu acho. A brilho, né? E que brilho? Mr. Gettys? Eu trabalho para ele. Ele disse que você poderia me ajudar. Se você puder. Então, o David Gettys disse que eu sou o tipo de homem a man com dois nomes de dinheiro, para que ele possa comprar uma farmada por conta de sua falta de farmácia, né? Não parece muito promissão quando você diz isso assim. Bem, como você diz isso? Desculpe de perder seu tempo, senhor. Oh, sit down. Eu tenho certeza que nós podemos achar algo. Agora, claro, nós vamos esperar que você faça regular pagas. E, sem dúvida que você não tem mais de remédio, os termos não serão muito bons. Mas se meu irmão vouches para você, vai ser ok com a banca. Realmente? Absolutamente. Obrigado. Agora, claro, nós estaríamos esperando o nosso dinheiro de volta regularmente até que a renda é fechada, senão a farmácia para a banca, não importa o quanto você pagou. Eu entendo. Então, por favor, você vai ver a terra enquanto eu fixe os contratos e conversar com o Sr. Gettys. Oh, eu ouvi que tem equipos lá. Nós estamos tendo tantos problemas recentemente. Eles precisam precisar de limpar. Claro. Vem quando você está terminado e nós vamos arrumar o trabalho de papel. Acabou, mano. Acabou, mano. Acabou. Acabou. aqui. Acabou, mano. Acabou, mano. Acabou. A classe proprietária acabou. Gente, obrigado por assistir Deixe um comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter Facebook E até o próximo vídeo Tchau